E fala galera, eu sou o Bili Pão Nara, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões. Hoje galera, começando aqui mais um episódio de Dupla Survival, esse daqui se eu não me engano é episódio de sexta-feira pessoal. Episódio de sexta, Dupla Survival, toda segunda, quarta e sexta né Mutano, sai Dupla Survival. Eita, seu bicho piruleta. Posso cair. Cuidado. Toda segunda, quarta e sexta né Mutano, tem episódio aqui de Dupla Survival pra rapaziada aqui do canal né, a galera aqui mano. Muito obrigado pelo apoio rapaziada, valeu mesmo hein. E no último episódio, episódio de quarta, a gente começou a fazer a montanha russa, o nosso bondinho né Mutano. O parque trilhado pelas montanhas e selva. Exatamente, o parque trilhado pelas montanhas né Mutano, sei lá como a gente pode chamar. Galera, é um caminho que a gente vai fazer pra chegar aqui no castelo do gelo e também pra gente usar mais a nossa casa da árvore. Então lá de cima da casa da árvore, tá partindo um trilho e esse trilho vai dar a volta por dentro da floresta. Mano, é a montanha russa mais louca, mais radical que vocês já viram pessoal. Eu tenho vontade de um dia ir numa montanha russa igual essa Mutano. Qual que foi a montanha russa mais radical que você já foi na vida Mutano? Ah, aquela lagarta verde. Lagarta verde, o minhocão? Você já viu? O minhocão, aquela lagarta. Minhocão, eu ia falar o minhocão também mano. Aham, o minhocão é emocionante, fala aí, fala aí. Gente, eu já fui naqueles que desmontam naqueles parques. Já foi de, que sabe de, que vai de frente e sai de ré? É que eu fui sem. Aquela montanha russa que você vai de frente e sai, entra de frente e sai de ré? Ah, exatamente sem ela. Galera, o Mutano tava me mostrando aqui. Você fez uma montanha russa realista subindo e indo aqui do lado da montanha, pela lateral da montanha Mutano. Exatamente. Olha aqui, eu queria te mostrar ó. Que da hora. É pra ficar mais realista. É pra ficar mais realista. É o que eu ia também, não? É até de aranha. Sim, ó. Dá pra colocar o bloco dela. Caramba, mas fica meio estranho, meio feio né? Ah, é invisível, é só mesmo pra segurar. Ah, tô legal. Linha ó. Ó a linha. Segura a coisa. Pode ir pra, pode segurar aí. Então galera, o negócio é o seguinte. Eu até ia abrir uma votação pra vocês votarem aí se é melhor a gente acompanhar. Se é melhor a gente seguir o trilho reto pra descer já milhão aqui na água, tá ligado? Ó, desce a milhão na água. Ou se o trilho faz uma curvinha aqui ó, vem pra cá, segue a montanha pra ficar um negócio mais realista segundo o Mutano. A gente vem aqui, aí entra dentro da montanha e aqui a gente faz o decidão pra entrar na água. E Mutano, eu acho que aqui fica bem melhor mesmo. Fazer, acompanha a montanha, acompanha a montanha, aqui a gente faz o decidão, tá ligado ó? Pá, pum, já entra dentro da água, velho. Aí não fica o negócio voando, porque se a gente seguisse reto, ia ficar um negócio meio voando aqui né? Esse negócio reto. Vai ficar voando. Não ia ficar muito legal. Pra que matar ovelha, Mutano? Pra que matar ovelha? É, ela me incomoda. Eu quero pegar os trilhos. Não posso perder esse trilho não, mano. Trilho aqui hoje é muito trilho, mano. É muito trilho. Trilho aqui é luxo, né, velho? Mano, eu tô com medo. Galera, eu tô com medo, Mutano. Não tô com medo do que você fez nos nossos trilhos, velho. A gente é um monte de trilho no bioma antigo. E você falou pra mim que foi no bioma antigo pegar trilho, Mutano. E eu peguei na mentira o negócio que eu achei, que é buraco. Velho, eu acho que você, eu acho que você pegou... Ah, eu ia tirar ali, mas enfim, eu vou colocar tudo de novo. Eu tô achando que você tirou os trilhos das nossas construções, velho. Você acha? Você acha? Você ia falar, tem certeza que eu fiz isso? E vai falar? Eu erro no Java, o que que é isso, mano? Erro no Java? É. Eu até medo, eu até medo, eu até medo. Eu até medo. Bom, pessoal, vamos nessa. Se inscrevam no canal aqui, é muito importante. Igual... Como eu tava falando, galera. Toda segunda, quarta e sexta, eu posto um episódio de Duplas Survival pra vocês. É muito importante todo mundo acompanhar aí pra ter mais episódios. E muita gente sai do vídeo sem deixar o like. Poxa, ficou triste. É, mano, tem gente que assiste o vídeo e não deixa o like. Vamos dormir já, Mutano? É só entrar no Minecraft que começa a tempestade, velho. Eu fico boladão, mano. Vamos dormir logo, velho. Dormir e começar a construção. Hoje a gente vai colocar o trilho em toda a montanha-russa. Desde lá da árvore até ali no lago, até chegar no castelo. Vamos ver se a gente vai conseguir. A nossa ideia é fazer também um túnel, um negócio embaixo da água. Muito louco. Eu também estou matando aqui. Achei. Estou dormindo. Amanhã, 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 amanhã. Eu tenho que matar os colheres aqui. Eu tenho que matar os colheres, também. Pô, Mutano, você atrapalou meu sono, mano. Eu tô aqui. Vai. Eu podia estar dormindo, velho. Eu não vou conseguir mais dormir, velho. Você espantou meu sono. Então, galera, vamos nessa. Ah, vou gastar meu... Meu último foguinho. Nossa, vai ficar muito legal, velho. Aqui de cima o trilho seguindo a montanha. Olha só, rapaziada. Muito legal essa ideia que a gente teve. De usar aqui nossa casa da árvore. Uma das melhores construções. Eu sei que eu sempre falo isso, mas... Essa construção ficou muito legal. Ficou muito bem... Muito bem decorada essa construção, né, Mutano? Nossas construções a gente não foca muito na decoração. Mas essa construção aqui a gente focou demais na decoração. O Mutano, na real, né, focou na decoração. Você colocou pedra no pedregulho, no meio? Ficou mais bonito. Ficou mais bonito, velho. Aonde tem madeira em volta, a gente coloca então o pedregulho no meio. Eu tenho pedra aqui, inclusive. Nossa, tem uma galinha aqui em cima, velho. Sabe imitar galinha, Mutano? Ai, meus ouvidos. Ai, meus ouvidos, velho. Ai, meus ouvidos. Não, ficou ótimo, eu vi. Não, ficou animal, velho. Aí a gente... Velho, eu tô louco pra descer nessa montanha-russa, velho. Meu amigo, eu fico imaginando. Você também fica pensando como seria essa montanha-russa na vida real? Eu fico pensando, velho. Como que seria essa montanha-russa na vida real, velho? Imagina, velho, imagina. Aí, ó. Ó, 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 ó. Aí, Mutano, você... Onde que tem trilho, mano? Tem lá em casa, trilho? Lá no baú? Tem que ir lá pegar? Tem que ir lá pegar? Tem, tem... Tem que ir comigo. Eu trouxe. Vou tirar, calma. Você trouxe? Trouxe. Toma aqui. Toma esse, toma esse, toma esse. Precisa mais, eu tenho na minha choquebó. Aí você tem que pegar. Não, você pegou tudo. Você pegou tudo, Mutano? Aqui, ó, toma. Caraca. Toma e toma. Já sei, você pegou aqueles packs de ferro pra fazer trilho. Não. Mutano, de onde que você chegou tanto item assim, mano? Eu tô sempre trabalhando aqui, rapaz. Não sou outro. Galera, eu vou invadir aquela base segreta do Mutano. Tá mutado, ele não tá me escutando nesse exato momento. Eu vou invadir a base dele. Eu vou invadir a base do Mutano. Galera, quem quer que eu invada a base do Mutano, comente aqui nesse vídeo que a gente vai invadir, beleza? O que que deu, Mutano? Eu tava falando aqui com a minha mente. Ah, entendi. Você mudou então, hein? Nada, 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 não. Não, vem pra casa, não vem pra casa. Não, 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 não. Não mais eu vou trabalhar aqui. Ah, eu nunca mais vou dormir, Mutano. Não mais eu vou dormir. Vou dormir. Eu só vou trabalhar, mano. Eu vou fazer a live. Ah, galera, falando em live. Pessoal, me sigam no Facebook. Mano, quem não tem Facebook também consegue assistir as lives lá, pô. É só colocar fb.gg barra Lipão Gamer Oficial. O link vai aparecer aqui, ó. fb.gg barra Lipão Gamer Oficial. Me sigam lá, rapaziada. Entrem lá. Inclusive, nesse exato momento, eu acho que eu devo estar em live. Na hora que esse vídeo tá saindo, eu acho que eu tô em live. Nesse exato... Olha o Mutano me dando... É... Flechada aqui, ó. Deixa eu matar esse capadeste. Exatamente, galera. Ó, eu tô em live nesse exato momento. A princípio. Ah, você tá colocando ativador. Nice, 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 nice. Aí, galera. Aí, o Mutano, eu vou colocar o trilho e você coloca os ativadores, então. O que você tá fazendo? Fechou, fechou. Nossa, vai ser muito hardcore, mano. E é isso, rapaziada. Como eu tava falando, me sigam no Facebook. Tô jogando GTA lá com vocês. Quem sabe... Até daqui a um tempo, a gente pode fazer até uma live lá, né, Mutano? O que você acha? Uma livezinha. Uh, seria legal, hein? Gravar um episódio em live. É, mas não deixa eu escapar a minha voz verdadeira. Pô, mas calma lá. Essa aí é tua voz verdadeira. É verdade. É, oxe, oxe. Não entendi, o Mutano, o que você quis dizer. Não, não quis dizer nada. Não quis dizer nada. É, tá sonhando aí, o Mutano. Tava pensando alto. Tô pensando muito alto mesmo. Tava pensando muito alto, senhorzinho. Então, rapaziada, me sigam no Facebook. É muito importante. Mano, eu vou fazer muitas lives lá pra vocês, rapaziada. GTARP também vai voltar. GTARP, mano. Tem a mesma fotinha do canal lá no Facebook. Olha, eu pensei que ia demorar um tempão, mas a gente já... Já cheguei aqui na... É, não, a gente vai testar. Ainda falta até ligar aqui no... Chegar na água, né, velho? É, tem que chegar na água. Mano, não gastou... Não gastou três packs de trilho, velho. Você acredita? Sim, ainda tem uns aqui jogando fora aqui, hein? Aqui dá pra fazer... Aqui já dá pra descer a milhão, né? Tudo a milhão. Ah, aqui que o negócio é ficar hardcore, mano. Imagina você num parque de diversões. Aí dá a sensação que isso vai cair na água, velho. Deve ficar doido da cabeça. Deixa eu falar que eu não gosto de montanha-russa, ô, Mutano. Não gosto? Não é que eu tenho medo, velho. Não, não, velho. Eu só não gosto mesmo, Mutano. Eu acho... Eu também gosto. Eu tenho medo de passar mal, tá ligado? Hum, beleza. Entendi. Quem que vai testar a montanha-russa antes, primeiro? Eu ou você? Vai lá, pô. Já tava em cima. Só tem que botar um botão antes. Um botão? Eu já tô com o botão aqui na mão. Velho, eu vou testar a montanha-russa antes que você, fi. Caraca, isso aqui é raticó, hein? Aí, mano, eu vou testar a montanha-russa. Você tem o carrinho lá em cima ou não? Eu acho. E se não tiver, eu tenho ferro aqui pra fazer o carrinho. Você tem ferro aí pra fazer o carrinho? Tem. Ah, qual coisa eu faço, mano? Eu acho que eu devo ter aqui na minha joker box. Deixa eu ver. Eu tenho ferro aqui na joker box. Tá tranquilo, mano. Eu faço lá em cima. Galera, vamos lá testar. Meu amigo! Já vamos clipar aí, hein, rapaziada. Minha reação já, minha reação. Nossa, essa descida aqui vai ser muito tensa, velho. Essa descida aqui vai ser a hardcore, mano. Hardcore. Olha o Billy Jones aí, o cachorro do Mutano. Caramba, o cachorro tá falando. Esqueci. Tem uma cama perdida aqui. Tem que mutar ele também. Nada, deixa o cachorro ser feliz, mano. O cachorro tá pedindo like. Like, like. Tá falando like aí, ó. Like, like. Ai, Mutano. Lá vem você, Mutano. Não vai me trolar, não, mano. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. O que você tá fazendo? Cadê você? Você vai querer ir antes do que eu na montanha-russa. Ai, Mutano. Você não chegou aqui em cima, não? Eu tô aqui já. Deixa eu colocar o botão aqui, ó. Faz um carrinho pra mim. Eu vou fazer um carrinho pra você, velho. Ah, tem um carrinho. Eu peguei ferro aqui. Agora que eu vou fazer um... Eu tenho um bloco de ferro. Ah, boa. Eu tenho um bloco de... Oi, Mutano. Deixa eu fazer um carrinho pra mim. Você pegou o negócio aí, Mutano. E eu peguei. Pegou o negocinho aí, velho. E eu peguei. A minha joker box. O que é que eu vou fazer um carrinho pra você aqui, ó? Não, não. Minha joker box, Mutano. Você é o quê? A minha joker box, velho. Cadê? Qual que é a sua joker box? É uma que tem aí, velho. Uma que não tem nome. Essa aqui? Deixa eu ver. Não, essa aí tem bugiganga. Não é essa aí, não. Essa não? Não, a minha tem bloco de ferro. Tem diamante. Carvão, deixa eu ver. É... Essa aqui mesmo. Pegou o carrinho? Peguei. Mutano. Vamos embora, então. Vai. Não, não. Calma aí, 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 calma aí. Eu vou tirar minha roupa, velho. Eu vou tirar minha roupa. Meu Deus, eu vou pelado também, calma aí. Eu vou pelado, filhão. Esquece. Pegar o vento no rosto. Eu aperto pra você, quando você quiser. É... Três, dois... Aperta pra frente, vai mais rápido. Tá, calma. Eu vou em primeira pessoa ou vou em terceira pessoa? Acho que eu vou em primeira pessoa. Vai em terceira, pô. Terceira pessoa? Eu vou em primeira. Primeira, depois eu vou em terceira. Eu vou em terceira pessoa. Fechou. Vai. Três, dois, um. Foi! Nossa! Muito, muito louco, mano. Muito rápido. Calma, calma, calma. Ainda não acelerou muito. Nossa, que brabo, velho. Foi! Nossa! Aqui tá insano demais, mano. Insano demais. Hum, aqui na montanha realista, deu uma bugadinha. Ah, desculpa, deu. Tem que colocar. É, tem que colocar o negócio. Toma. Opa! Não, vamos tentar. Vamos tentar. Foi. Brabo. Não, brabo demais. A velocidade que a gente pegou naquela descida, foi a velocidade máxima ou tem que comer mais rápido do que aquilo? É a velocidade máxima. Pode ir pá, mano. Não, eu achei louco, velho. Eu tenho que ir de novo, mas em terceira pessoa. Vamos, vamos voltar lá e vamos dormir e aí a gente faz de dia. Nossa, essa descida aqui foi, foi insana, velho. Foi insana. Não, o melhor, o maior caminho que a gente já fez no, aqui no Minecraft. A corvona que a gente fez aqui, ó. Brabo demais. Não, ia ser legal se tivesse algum mod pra colocar rampa. Imagina só se faltasse trilho, quebrasse o trilho numa parte, a gente rampava e encaixava no trilho em outra parte. Entendeu? Nossa, e esse big fast de Furious, né, mano? Galera, saudade das shaders, né? Ó o mutando voando. Muita gente tava comentando aí. Lipão, saudade das shaders. Mano, se vocês estão com saudade, imagina eu. Infelizmente eu não tô conseguindo colocar shaders aqui no Minecraft ainda, porque o jogo atualizou pra versão 1.15.2. E até então não saiu o Opti... Opti... Fine? Eu acho que é assim que se fala, Opti... Fine? É... 100%. Saiu só Opti Fine, 95%. E aí não tá disponível as shaders ainda. Então não saiu as shaders oficial pra essa versão mais recente do Minecraft, tá ligado? Mas assim que sair a gente volta aí com tudo, com as shaders. Ah, é lógico, né, papai? Agora eu iria ter a terceira pessoa. Vai, mutando! Aperta o botão! Foi! Aqui dá a sensação de mais rapidez, hein? De mais velocidade. Creeper, no meio do trilho? Foi! Animal, 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 animal. Show, show, show. Tá bugando ainda? Ah, aqui tá bugando ainda. Ah, bugou porque... Ah, você tirou o trilho. Eu tirou o trilho? Ah, eu quebrei... Não, não, deixa eu ver. Você tirou aqui, ó. Você tirou o trilho. Ah, não, mas antes tinha que eu tirei, agora que eu fui quebrar meu carrinho. Antes tinha, mas não deu. Vamos terminar aqui embaixo, aqui, velho. Ó, galera, o Mutano tá com a ideia de fazer um negócio submerso. Você acha que vai ficar melhor, Mutano? Ah, mas só vai depencar de mim, né? O que que é? Pegar ajuda aos universitários. Ah, pedir ajuda pros universitários? É. Essa daqui é a challenge valendo um milhão de reais? Você assistia a show do milhão, mano? Assistia. Mano, eu assistia também, velho. E olha que na... Eu sou novo, mas eu assistia. Eu cheguei a assistir o show do milhão, Mutano. Eu assistia tudo. Show do milhão. Mas você... Como que é? Assiste o Santos até hoje. Silvio Santos, vem aí. Olê, olê, olê. Olá. E Raul Gil, mano. Nossa, meu domingo. Na real, eu assisti mais Raul Gil do que... Silvio Santos, mano. O Raul perguntou. Você não acertou. Pegue seu banquinho e saia de mansinho ou fininho? Mansinho. Mansinho, né? Olha, galera. Aqui dá pra gente fazer um bagulhinho pra água mesmo. O que vocês acham, galera? Acho que fica mais hardcore, né, Mutano? Dá pra fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui por cima da água ainda. Por cima da água. E daí, quando entra aqui em alto mar, né? No fundão. Aí a gente afunda, né, velho? Aqui a gente afunda, ó. Você sabe nadar, Mutano? Eu sei nadar. É. Você sabe que eu não sei nadar, velho? Eu sei nadar. Eu não sei nadar, velho. Eu não sei nadar, velho. Eu não consigo aprender a nadar, velho. Eu já tentei de tudo já, Mutano. Não consigo aprender a nadar, velho. Como que você aprendeu a nadar, velho? Eu aprendi a nadar com meu pai. Meu pai me botou na água e falou assim, vai. O montalvão? É. Falou assim, vira, moleque. Eu falei a mesma coisa andar de bicicleta. Meu pai me soltou e falou assim, vai embora. Vai. Não, o bicicleta eu aprendi, tipo, meio na marra assim mesmo, tá ligado? É. Pô, vai, mano. Essas bagulhinhas da com bicicleta de rodinha, mano. Oxe, eu não acabei de bicicleta de rodinha. Já foi direto sem a rodinha, ó, Mutano. Tem como o carrinho... Quando a gente chega na água, o carrinho ele breca ou a gente continua sem sair do carrinho? Não dá pra botar a trilha, não. Na água, não. Não dá? Não. Ah, ele... Tem que fazer... Nossa, a gente vai ter que fazer um túnel, hein, tá? Aham. Não, vou fazer um decidão bem reto, Mutano, aqui, ó. Sim, sim. Bem pro fundo do mar mesmo, aqui, ó. É isso que eu tô fazendo. Ah, parecia que você faz uma curva. Não, não, é que... Você não se afoga, não, cachorro? Nunca passei a gente tem coisa de água. A gente tem mais água. Você pode ficar quanto tempo você quiser? Não, a bolinha tá estourando. Daqui a pouquinho depois eu vou deixar assim. Ó, faltem dois bolinhos. Foi bom, hein, mano? Ó, um bolinho. Vou pegar ar de volta. A gente pode levar o trilho até a nossa pirâmide, velho. Até a nossa pirâmide? É, depois que a gente chega ali no... Exatamente, sim, pode. Ah, tô ligado. Fazer, tipo, um... Uma decoração, assim, né? É, mas também pra marcar aqui, pra gente poder começar a atacar a terra. Eu vou pra essa terra. E tem que tirar muita terra pra poder... Aria, né? E tem alguma coisa pra gente fazer ali em cima ainda, ou... Vamos começar já a fazer o... Nossa, colocou uma cerquinha embaixo, né? Tem mais alguma coisa pra fazer no trilho ali em cima, ou não? Ah, no trilho em cima, não. Tá de boa já a decoração? Ah, tem algumas coisas aqui, pessoal. Tipo, ó... Essas pedras aqui a gente vai tirar, tá ligado? Deixar tudo bonitinho e tal. A gente tá mais... Mexendo na parte... Mais... Grosseira. Digamos assim. Ó, pessoal. O Raul perguntou? O Mutano não acertou. Aí, Mutano, pega teu banquinho. Sai de fininho, de mansinho. Tem uma montanha, Mutano. Aqui embaixo da água, velho. Dá pra passar por dentro da montanha. Quer dar uma olhadinha aqui? Eu comecei a fazer curva, velho. Mas talvez dá pra seguir reto. Olha só, eu comecei a fazer curva, mas dá pra gente seguir reto, ó. Tem uma montanha aqui, ó. Dá pra seguir reto, né? É melhor, é melhor. Melhorou a situação. Isso tá um pouco escuro aqui ainda, mas tá de boa. A galera consegue ver. Olha... Nossa, mano. Que animal, velho. Que animal. Pode ir reto. Pode sair lá. Agora eu já saí da montanha. Aham. Tá secando aqui, né, Mutano? Tô tentando secar. Fazer um túnel. Ali é melhor. Nossa, vai dar trabalho, hein, mano? Galera, no próximo episódio a gente vai fechar isso daqui, ó. Fazer um túnel boladão, filho. Vamos lá, ó. O maluco tá trabalhando. Trabalha aí, Mutano. Trabalha aí. Trabalha aí. Meu Deus, eu tô muito burro. Eu vou te falar que a gente tá sendo porque eu tô sendo mais burro que eu... O que que é? A gente já pode fazer a cuba com vidro? Dá zero pra mim, dá zero pra mim. Dá pra fazer a cuba com vidro. Ai, Mutano, a gente já pode fazer o bagulho com vidro já, Mané. Eu sei, eu tô aqui pensando no vidro. Eu sei, eu tô aqui pensando no vidro. Eu sei, eu sei. Eu tava aqui pensando, mas como assim ele quer secar? Depois a gente vai ter que tirar a terra pra colocar o vidro, Mané. Nossa, foi muito burra. Mas quem sou eu, né, pra, tipo, discordar de dar a tua opinião, né, Mutano? Tem a tua opinião, né, gente? Que ele jegue, né? Quem sou eu pra discordar de você? Ah, não. Nem entendi o que eu fiz. Parecia você jogando. Nossa, velho. Não é, ô, Mutano. E agora, mano? O trabalho que a gente teve aqui, vou gastar minha picareta, minha pá. Vou quebrar tudo já essa areia aqui, velho. Nossa, mano, eu fiz muita burra aqui agora. Que loucura, mano. Que burro que você tá, Mutano. Todo mundo erra, né? Não, mas eu fui mais burra ainda, porque eu nem me liguei muito no começo. Só fiquei pensando. Sabe quando você pensa e fala, pô, mas o que o Caíra tá fazendo, mano? Mas eu também não fui esperto de falar, pô, Mutano, você tá fazendo cagada aí. Então, foi dois burros, mano. Foi dois burros. Vamos dormir, então, rapaziada. Let's go. E é isso, rapaziada. Aí, Mutano, vai segurando. Já fica aí que eu tô chegando, hein? Tô chegando, hein, Mutano. Foi. Ficou muito legal, velho. Ficou muito legal. Depois vai fazer umas decorações, enchei de tocha. Aqui nas montanhas. Milhão, tá escutando ou não? Tá alto, quase não tô te ouvindo. Tá alto demais. Vai, 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 vai. Fiquei caminho em cima, mas é a hora que a emoção tem que acabar. Sim, ora, né? Tá ligado quando eu montei a russa, ela quase para bem em cima, depois desce com tudo, ó. Quase parou, agora foi. Fui na água, meu parceiro. Nossa, animal, velho. Animal. E, bom, galera, no próximo episódio a gente vai continuar a saga do trilho. A saga desse caminho aí boladão, muito difícil. A gente vai fazer um túnel aí de vidro. É um túnel semelhante àquele túnel que a gente fez lá no outro bioma. Que a gente fez aquele caminho passando embaixo da Arca de Noé. A gente tá com ideia de fazer um caminho semelhante àquele. E vai ficar boladão, né não, Mutano? Boladão. Boladão. Então é isso, minha gang. Tamo junto, fiquem com Deus. Valeu todo mundo que assistiu esse episódio aí de hoje. Colocando os trilhos, deu pra avançar, mano, bastante mesmo. E deu pra mostrar mais ainda pra vocês a nossa ideia dessa construção, beleza? Essa semana aí talvez vai vir novas construções, né? Construções novas aí pra vocês. Então fiquem ligados no canal, tamo junto. Um abração aqui do Mano Lipão. Até a próxima e fui. Tchau, tchau. Tchau, Mutano. Tchau, tchau. Tchau, tchau.